Pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô passando aqui pra falar em relação a alguns assuntos que tá rolando bastante e antes, um tempo atrás, a gente falou muito em relação a essas situações e com o tempo foi diminuindo muito. Pode comentar aqui embaixo se eu tô contando mentira ou não. Pode comentar, porque é muito importante o seu feedback. Há um tempo atrás, eu falava muito aqui no canal e no outro também de vez em quando que era em relação à questão do comportamento, manejo, as formas que as pessoas deveriam cuidar e criar os seus cães e também as formas que deveriam evitar. E aquela questão também de tomar cuidado, prestar atenção nos gatilhos, nos comportamentos. O que o cachorro tá fazendo ali, por que ele tá fazendo aquilo, por que ele tá tendo aquela reação. Muitas vezes mesmo, vinha cachorro pra cá, que até mesmo o dono não conseguia mais lidar com aquele cão. Então ele vinha pra cá, a gente pegava aquele cão pra estudar ele, aprender com ele. Não era pegar um cão pra gente ensinar, a gente pegava um cão pra aprender com ele. Ou seja, a gente pegava o animal, o animal não tá respeitando o dono, o animal tá mordendo ou já mordeu várias pessoas e não aceita mais nada. Não aceita que você coloque uma coleira, não aceita que você dá um banho, não aceita que você pegue nele. O cachorro fica daquela forma onde ele é que manda de tudo. Então por que estudar aquele animal? Porque a partir do momento que você pega um animal que ele tá com essas características, a gente primeiro tem que analisar tudo. Pega o cachorro, vai cuidando dele, dando água, dando comida. Muitas vezes é difícil até dar água e comida, que às vezes você chega perto e quer morder. Limita o animal e aí você vai analisando o que ele gosta, o que ele não gosta. Através disso você vai descobrindo gatilhos. Por que ele fica irritado por isso? Por que ele morde quando você faz aquilo? Tem vezes que o cachorro não consegue ficar ali de boa nem quando alguém tá conversando perto. Se alguém tiver conversando ali perto, ele já quer morder. A pessoa nem fez nada com o cachorro, o cachorro quer morder. Às vezes passa o cachorro perto, ele quer avançar. Então tipo assim, aí a gente vai filtrando tudo aquilo. Opa, peraí, o cachorro realmente não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta daquilo outro. Como que era a criação do cachorro? Aí a pessoa vai explicar. Lá em casa o cachorro calçou. Lá em casa o cachorro carregado de casa. Lá em casa o cachorro sempre foi criado muito bem, ninguém nunca fez nada de errado com ele. O cachorro sempre foi mimado e o cachorro acabou ficando assim. Ou seja, às vezes cuidar bem demais acaba dando problema. O bem demais que eu falo é o quê? Dando muita mordomia. O cachorro chega a um certo ponto que ele acha que ele que é o dono do tutor. E não o tutor que é dono dele, entendeu? O cachorro que deita muito no sofá, muitos, não vão ter problema algum. Isso não é uma regra. Não quer dizer se o cachorro fez isso e depois ele quis morder, quer dizer que todos que fazem vai ter a mesma reação. Não. Óbvio que não. Tem cachorro que, tipo, que pra falar a verdade, ele compartilha aquilo ali. Ele vê que o tutor senta ou deita num espaço ali, ele faz a mesma coisa e ele não vai disputar aquele espaço com o tutor. Mas a partir do momento que o cachorro tem aqui, ó, esse espaço, por exemplo, que ele vê que o tutor tem que passar, as pessoas da casa tem que passar ali. E o cachorro começa a deitar atravessado ali, ó, bem atravessado, não deixa. Porque muitas vezes ele tá fazendo aqui pra impedir você de passar. E uma hora ou outra que a pessoa vê o cachorro ali, muitas vezes vai querer pular o cachorro, o cachorro pode acabar mordendo, entendeu? São sinais. Se o cachorro tá ali deitado, você chega perto, o cachorro tem que levantar dali que você vai passar. Não fica pulando o cachorro, saltando o cachorro, esse tipo de coisa, não. Né? Tem cachorro que não vai fazer nada, gente. Não é regra. Tem cachorro que se você for fazer assim, vai passar por cima, ele ainda vai virar e ficar de barriga pra cima. Por que que eu tô falando isso? São dois exemplos. Tem cachorro que vai ficar de boa que o cachorro já é de boa. Tipo miúcha, por exemplo. Se ela deitar ali ou for passar, dificilmente ela vai sair. Eu posso passar por cima e tal, mas cada caso é um caso. Não quer dizer que se miúcha permite, o seu cão vai permitir. O cão de fulano de tal vai permitir. Então tem muitos cães que não vão permitir de forma alguma. Mesmo que o seu cão, às vezes, sim, ele permite. Mas talvez outro ali não vai permitir. Então cada caso é um caso. É por isso que muitas vezes dá divergência em relação a essas informações. Porque tem algumas pessoas que compara muito o cachorro de fulano de tal. Aí acontece muito, né? Eu já falei muito em relação a isso. A questão de humanizar muito os cães. A gente tem uma roupinha, colocar um óculos, tirar uma foto ali. Ou então tá numa época fria e o cachorro tem a pelagem curtinha. Tem visto o cachorro ter treme realmente de frio. Custa nada colocar realmente sim uma roupinha no cachorro. Tranquilo? Tem nada a ver. Mas agora tem vezes que humaniza muito, gente. Humaniza muito o cachorro. Muito mesmo. Então, pra sair na rua muitas vezes, o tempo tá, né? Num tempo normal. Não tá nem quente e nem frio. Às vezes empacota muito o animal. O animal tá sentindo até calor ali. Por causa que ele já tem pelo. E ele coloca muita roupa, coloca sapatinho, coloca tudo. Gente, em determinados lugares, isso é bacana. Por quê? Porque vai andar com o cachorro. O cachorro tá pisando ali. Tá pisando em bactérias, vírus. Quando chega em casa, a pessoa tira aquilo. Coloca lá fora, lá em algum lugarzinho. E entra com o cachorro pra dentro. Pessoa que mora, por exemplo, em apartamento. Pra não trazer bactéria pra dentro. Mas isso é uma coisa muito delicada. É pouca gente que faz isso. Ficar colocando sapatinho em cachorro, né? Se você colocar, por exemplo, assim. Dependendo do animal, que arrasta muito, tem muita tração. Se você for colocar aquilo, vai acabar o cachorro deslizando, né? Vai dar problema. E aqui vai incomodar muito o cachorro arrastar, andar, né? Porque se você for colocar um sapatinho monster, por exemplo. Até achar o pé daquele tamanho, né? Pra pôr. Mas cada caso é um caso, entendeu? Então tem cachorro que o pessoal tá humanizando muito. Quer dizer que não vai colocar sapatinho no pé do cachorro? Não tô falando pra não pôr. É igual eu tô falando. Tem cachorro, tem época, que sim, pode até colocar. Mas tem época que não. A mesma coisa roupinha. Tem época que pode pôr, mas tem época que não. Entendeu? Por que que eu tô falando isso? Uma época fria, pelagem curta, tem vezes cachorro sente frio. Aqui mesmo aqui tem mocinha que ela sente frio. O barão também sente frio. Quantas vezes eu já coloquei uma jaquetinha ali, barão? Não é mesmo? Mocinha também tem uma roupinha. E o canil, ele foi feito com a divisória no meio, onde tem madeira dentro. E o cachorro sobe, deita na madeira. E ainda tem a parede pra poder impedir o vento bater e fazer frio. Ou seja, pode estar frio ou pode estar fazendo calor, que lá dentro sempre fica fresco. Porque é laje e lá é bem alto. Então fica sempre uma temperatura ambiente lá dentro. Então, gente, hoje a gente vê uma coisa que tá acontecendo muito, que há um tempo atrás a gente quase não tava vendo mais. Que era, antigamente, a gente via muito passando na TV a questão de ataque de pitbull. Ou então, cães semelhantes, mas todo cachorro pra eles era pitbull. Independente se era bull, se era monster, se era staforchad terrier, se era bull terrier, o que for. Qualquer um vira-lata, mordendo o cachorro aí, já falava que era pitbull. Entendeu? Mordendo uma pessoa, mordendo um cachorro, brigando. Era pitbull. É assim. É tantos meses, quantas vezes mesmo que já saiu na mídia aí, questão de ataque de pitbull e nem mostraram o cachorro. E teve alguns que até mostrou o cachorro, não tinha nada a ver. O cachorro com o pelo desse tamanho, tá doido. O cachorro parecia um bicho do mato, que era grandão, focinho compridão, nada a ver com pitbull e falando que era. Agora, mais recente, teve mesmo um caso interessante que aconteceu, que foi... Eu ia até trazer aqui no canal, mas eu deixei quieto, porque aqui é complicado ficar mostrando as coisas. Mas para e analisa. Não sei se vocês viram aí. O cara tava andando na rua, né? E veio, o pessoal... Eu acho que eram dois caras. Pra poder assaltar o cara, e o cara tava com o cachorro do lado. O cachorro aparentemente mansinho. Aí que tá aquela coisa, que muita gente vê pitbull e imagina o seguinte. Ah, é tudo tranquilo. Eu posso chegar ali no cara ali e chegar perdendo, fazer qualquer coisa com ele, que o pitbull dele não vai fazer nada comigo. Por quê? Porque hoje em dia o pessoal humaniza tanto muitos pitbulls e muitos cães semelhantes, que até mesmo um bandido às vezes vê o cara dando a rua com o cachorro daquilo, acha que é mansinho. Mas na realidade, não. Muitas vezes o cachorro é treinado. Ele é dócil, ele é de boa com o seu tutor. Mas se alguém chegar, desafiar o seu tutor e ir pra cima, ele sim pode poder lhe fazer a defesa. Ele pode morder, ele pode atacar. Nesse caso mesmo, o pessoal veio assaltar o cara e o cachorro avançou nos caras. E eu mesmo, na hora que eu vi o cachorro, o cachorro até ficou de boa com o bandido assim, um pouquinho. Depois quando o cachorro notou que o bicho tava pegando, nem me pegou e foi bracinho. Então tipo assim, olha só a reação, entendeu? Então parabéns aí para o dono daquele cachorro, é um tutor exemplar. Agora, tem várias outras situações que se chegar um meliante pra poder, né? Vai efetuar um assalto ali, o cachorro tá do lado, o cara leva até o cachorro. Você tá entendendo quantas vezes já aconteceu de gente ir na casa dos outros e roubar cachorro grande. Então tipo assim, o cachorro tem que ficar de boa quando é pra ficar de boa e ele tem que morder sim quando é pra morder. Ele tem que atacar quando é pra atacar. E nem todo cachorro que você vê banando o rabo, né? Com a língua de fora bonitinho, do lado do seu tutor, você não vai chegar a meter na mão pegando. Ou então vai desafiar o tutor do cachorro não, porque o cachorro entende as coisas. Ele pode estar de boa, mas ele pode atacar. Aí quer dizer que o cachorro é descontrolado? Óbvio que não. O cachorro tá fazendo a função dele que é proteger o dono. Isso daí eu acho que não passou nem na TV. Por quê? Porque no caso foi o cachorro protegendo o dono. Agora se fosse o contrário, o cachorro atacando o dono, aí com certeza você teria visto já na TV. Talvez isso passou. Não sei. Mas eu não vi. Não vi ninguém nem comentando em relação a essa questão que passou na televisão. Aqui mesmo, aqui perto de casa, alguém falando... Eu não vi ninguém que conversou comigo aqui. Entendeu? Agora se passou na televisão, comenta aí. Passou na televisão em relação a esse caso? O cara tá mandando na calçada com o cachorro. O pessoal vem pra assaltar. E o pitbull dele avançou nos bandidos e não conseguiu assaltar. Na hora eu até pensei comigo. Ele solta o cachorro, solta o cachorro, solta o cachorro. Mas é que o negócio é que ele soltou e o cachorro avançou e o cara vazou. Mas é aquela coisa. Ele tinha soltado também e ia agarrar o cara. Mas o cara poderia acabar matando o cachorro ou machucando o animal. Então ele fez correto e segurar mesmo o animal. Ainda bem que o cara não atirou no cachorro ali do lado dele. Porque aí seria complicada a situação. Teve outro caso também que aconteceu do menino que tava com o cachorro. Não sei se era pitbull ou se era bully. É um cachorro bem forte. As imagens passam assim rápido. Não sei se tava saindo de escola. Quem filmou pelo vírus tava no ônibus escolar. Algo assim que tinha muita criança. E esse cachorro tava lá com o menino e mordendo e virando aquele negócio todo. E até a hora que eu olhei e não tinha ninguém ali pra poder socorrer. Lá fora parece que o cachorro era do menino mesmo. Ou então era de outra pessoa e chegou ali perto. Porque eu vi só um trecho do vídeo. E eu também não posso mostrar. Vai ficar de problema de você sabe como é que é. Não pode ficar mostrando. Quem viu esse vídeo comenta aí toda a história. Pra gente saber mais em relação a isso. Até é o mesmo informar mais. Mas ali vocês, quem acompanhou, deu pra notar que o cachorro tava atacando. Era uma criança. E até então ali, as outras que estavam próximas não sabia agir. Não sabia fazer nada. Então olha só como que é a situação. Então tem que tomar muito cuidado. Cada cachorro tem seu comportamento. Tem seu temperamento. Tem sua forma correta de fazer manejo. E a expressão corporal do animal, tudo influencia ali qual vai ser a próxima atitude dele. O que ele vai fazer no próximo passo. Então observe seu animal que você vai ter aí uma forma melhor de disciplinar ele. Não deixe o animal tomar conta de você não. Se não chega uma hora, meu filho, que aí sim você vai ver um cachorro que muitas vezes é até dócil. É tranquilo mudando completamente. Você não sabe nem o que aconteceu. Mas é a questão do manejo que não foi adequado. Beleza? Então comenta aí embaixo. Vocês estão notando em relação a isso? Depois... Quem não reparou, dá uma reparada. A quantidade de cachorro que voltou a morder gente. Vários cachorro que já tá aparecendo em vários vídeos aí de ataque. Que até um tempo atrás ninguém tava vendo isso não. Ficou bastante tempo aí sem aparecer essa questão de ataque. Mas o que que acontece? A gente explica muito em relação a isso. A importância da focinheira, a importância da guia, né? Ou a questão do comportamento justamente pra evitar. Mas infelizmente tem gente que deslecha muito. E acha que criar um animal com um potencial que muitas vezes pode matar um outro animal. Ou até mesmo uma pessoa dependendo. Não tô falando, ah, pitbull vai matar. Não, tô falando qualquer cachorro. Ele pode ter sim o potencial de morder alguém. Então se você humanizar muito os cachorros. Chega um certo ponto que o cachorro vai começar a desafiar teu próprio humano. Porque o humano é assim. O humano desafia o próximo. Muitos são assim. Então imagina o cachorro. Ele sendo muito humanizado. Muitas vezes pode acontecer isso futuramente. Quer dizer que é padrão? Não. Muitos não vão ter problema algum. Mas alguns vão ter sim. Tá bom? Então toma muito cuidado. Procura tratar seu cachorro com o cachorro. E não como gente. Tá certo. Você pode dar um carinho. Pode brincar com ele. Pode ficar todo frufruzinho em cima do seu cão. Não tem problema algum, gente. Eu faço isso aqui com larica. Faço isso aqui com mocinha. Né? Com blanca. Com barão. Né? Com Andy. Eu faço aqui com os cachorros. Normal. Mas é tipo assim. Você brinca com o cachorro. Fica de boa. Mas cachorro é cachorro. Brinca com ele. Fica de boa. Depois solta ele para brincar com o outro. Depois coloca cada um em sua baia. Tenha segurança. Não fica bajulando ao estrente. Colocar de uma forma que o cachorro mal entende o que é realmente ser um cachorro. Ensina seu cachorro realmente a fazer uma proteção. Porque uma hora ou outra ele vai precisar até mesmo se defender. Se proteger. E até mesmo proteger você. É muito importante. Qualquer coisa que vocês quiserem. Depois eu volto a me fazer alguns vídeos em questão de proteção. Né? Um cachorro mesmo mais tranquilo. Fazendo a proteção do seu tutor. Né? Aos pouquinhos a gente vai fazer fazendo isso. Mas é o seguinte. Tem cachorro que tem drive para isso. Tem cachorro que não tem. Tem até isso. Tem até isso. Hoje em dia tem que tomar cuidado. Eu vi aí mesmo um golden. Um vídeo de um golden. Ela atacando vários doberman. Quem viu o vídeo? Comenta aí. Você viu? O cachorro estava solto. O pessoal segurando. Acho que era três doberman. Doberman. O golden veio para cima desafiando. E partindo para cima dos doberman. Um golden contra eu acho que era três doberman. Dá para você? E aí? Caramba. Aí tem aquela situação que tem gente que fala que golden não morre. Que golden é mansinho. Que golden é esse. Gente. Não é a raça em si. Tem que ver dentro da raça os indivíduos. Tem muitos que são extremamente dóceis. Da mesma forma pode ter alguns ali que tem essa atitude. Como várias pessoas já vi. Então cada caso é um caso. O importante é estudar a personalidade daquele indivíduo. Daquele cachorro que você está mexendo. Não fica comparando o seu cachorro ao cachorro de fulano de tal. O cachorro de ciclano. Ou então. Ah. Mordeu foi porque bateu. Mordeu foi porque tratou mal. Mordeu foi porque a pessoa não está nem lá nem sabe. Às vezes cuidou foi bem demais do animal. E o animal acabou achando que ele que mandava de tudo. E acabou desafiando o próprio dono. E mordendo. Às vezes o cachorro. Muitas vezes um brinquedo. Um brinquedo. Está ali. Você brinca com o brinquedo. Joga o cachorro. Pega uma hora. Outra e rosa ali para você. E vai ficar naquela. Acha que está tudo de boa. Uma hora você vai pegar o brinquedo. Pode morder. Entendeu? Então toma muito cuidado. Inclusive mesmo. Pneu. Mordedor. Coisa que você puxa e o cachorro puxa. O cachorro tem que entender que aquilo é uma brincadeira. E toma cuidado. O cachorro muitas vezes pode entender também. Que você está desafiando ele. Repara o olho. Repara a forma que ele está respirando. Repara bastante as características do cão. Entendeu? E sempre brinca com ele. Desde filhote. Depois segura a coleirinha ali. E toma. Tem uma forma mesmo. Muito fácil. Que funcione alguns cães. Para poder soltar no mordedor. Soltar pneu. Uma coisa simples. Segura a coleira. Puxa para cá. E vai pertinho dele. E sopra. Dá uma soprada. Assim perto. Vai colocar a boca na boca do cachorro. É óbvio que não. Né gente? Tem gente que leva o destreiro. Tudo ao extremo. Não é assim também não. Mas você segurou ali. E deu uma soprada. Tem cachorro que solta. Tem cachorro que não. Só isso. Né? Aí soltou. Faz ele sentar. Faz ele esperar. Aí dá o comando para ele pegar. Ou seja. O cachorro entende o que? Que você está induzindo ele a pegar. Ele só está pegando o que você está mandando. Ele não está pegando o que ele quer. Então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso daí. E tem cachorro que já é descontrolado para poder pegar. Para poder brincar. Mas às vezes é a brincadeira que é bruta mesmo. Aqui mesmo temos uma que é assim. Que é a Miuxa. Miuxa ela é desenquieta. Ela é descontrolada para poder morder mordedor. Mas mesmo assim ela espera. Mas a ansiedade dela é tanta. Ela tem mais ansiedade que eu. Que ela já vem e pega. Mas Miuxa vocês já conhecem como que Miuxa é. Então é igual eu estou falando. Cada caso é um caso. Beleza? Gente. Vou comer meu bolinho aqui. Tomar meu café. Comenta em relação a esse assunto. Pois é muito importante. Sobre esses fatos que ocorreram. Minha bateria está acabando de novo. Esses fatos que ocorreram. Se você assistiu algum deles. Comenta em relação a isso. Pois é muito importante. E também em relação a essa questão da importância de criar cachorro como cachorro. Tem muitas pessoas que entendem isso. De criar como cachorro é totalmente diferente. É bater em cachorro. É deixar correntado direto. É não levar para passear. Entendeu? É nem dar banho em cachorro. Tem gente que entende sim. Mas na realidade não é assim não. Criar cachorro como cachorro. É deixar o cachorro no seu espaço. Leva para passear. Dá disciplina. Ensina o seu animal a fazer a proteção da sua casa. A proteção da sua família. Te respeitar. Comer na hora certa. Esperar. Entendeu? Dá disciplina ao animal. O trem difícil de mexer é o tal do humano. Mas o cachorro é mais tranquilo de mexer. O ser humano é difícil de lidar de vez em quando. Que quer fazer um trem. Para você explicar para a pessoa que não pode fazer aquilo. O bicho pega. Já um cachorro é mais fácil explicar. Você vai induzir ele o que é realmente para ele fazer ou não fazer. Então ele vai automaticamente aprendendo com aqui. Gente gostou desse vídeo? Mete um like. Se inscreva no canal. Um forte abraço. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Pois isso é muito importante. Porque isso abrange muito vários outros temas que eu já falei em outros vídeos. Só que agora eu estou vendo aí. Bastante cachorro voltou, mordeu, usou problema. Isso daí é uma coisa que a gente trabalhou muito aqui em cima desse tema. O pessoal saber manusear, cuidar, ter disciplina com seus animais. Para poder evitar esses problemas. E agora está voltando a acontecer. E quando acontece isso, surge mais cachorro abandonado, mais gente doando, mais gente com preconceito. E várias pessoas não querem nem olhar para a cara de cachorro que parece. Com tal raça. Você viu na televisão? Tal cachorro ali atacou ciclano, atacou fulano, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Só que a parte mesmo, que o cachorro protegeu seu próprio dono ali dos bandidos. Será que apareceu na televisão? Será que é o negócio, né gente? A gente mesmo tem que precaver as coisas. A gente tem que procurar aí, dar disciplina nos animais, pois isso é muito bom. Fiquem todos com Deus. Agora sim, mete um like. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.